Mas grande parte do motivo dos esquimós possuírem uma taxa tão pequena de aterosclerose, 5% e morte por doenças cardíacas quase nenhuma, porque uma coisa é você ter aterosclerose envolvendo as suas artérias, o acúmulo de placas, de espumas, células espumosas que causam rompimento das artérias. Outra coisa é você ter o ataque cardíaco. Então tem vários níveis de aterosclerose. O nível deles era muito baixo e acometia apenas 5% da população. Agora é muito mais que isso, nem se compara. O homem moderno está morrendo o tempo todo por conta disso. Então o motivo importante é o ômega 3. Mas acima de tudo é uma dieta primitiva. O ômega 3 é um milagre, você não vai consumir o ômega 3 quando é uma dieta ruim, cheio de óleo processado, cheio de açúcar, vai ficar diabético comendo o ômega 3. Não é por aí o caminho. Então o ômega 3 é muito importante em consonância com uma dieta saudável. Então foi aí que começaram os estudos, porque os pesquisadores ficaram deslumbrados, fascinados com essa população. Então para dar um passo para trás, vamos falar sobre as gorduras, os tipos de gorduras de ômega 3. Temos a família de ácidos graxos poliinsaturados. Ômega 3, que são PUFA, são gorduras poliinsaturadas. Tem sido objeto de extensa investigação, desde sua associação inversa com risco de infarto miocárdio. Então eles observaram isso nos estudos epidemiológicos, populações como os esquimós, mas também estudos clínicos randomizados, que é o grau mais alto de ciência. Então eles realmente constataram nos estudos. E foram relatados nos esquimós na década de 70 e 60. E foi aí que surgiu toda a vontade de pesquisar essa incrível gordura. Então os PUFA, essa família inclui ácido alfa-linoleico, que é o ALA, que é a gordura vegetal, que é a linhaça, já vou falar um pouco sobre ela, que tem 18 átomos de carbono na sua estrutura. Então é alfa-linoleico com ácido, ácido alfa-linoleico, ALA. E também tem o EPA, que é de cadeia longa, tem 20 a 22 átomos de carbono na sua estrutura. Essa é a gordura animal, é o ômega 3 dos peixes e do ovo, enfim, das algas, mas é geralmente consumida na forma animal, porque pouca gente consome alga. Então, quem foi um dos principais pesquisadores que estudaram o ômega 3? O Dr. William Harris, subsequentemente, após os estudos dos esquimós, deu início a uma série de ensaios clínicos conduzidos, conduzidos, no total, mais de 200 experimentos sobre o tema desde o início dessa carreira. Então, repetindo, pessoal, o Dr. William Harris, ele estudou mais de 200 experimentos diferentes sobre o ômega 3. Então, antes de eu falar um pouco sobre o Dr. Harris e outros pesquisadores, eu quero dar um passo para trás, explicar para vocês cada tipo de ômega 3 faz no corpo, e aí passar um estudo novo, porque vocês já entenderam cada tipo de ômega 3, que é o ALA, que é o vegetal, de linhaça, de chia, que é uma gordura inferior, infelizmente, não importa quanto você consuma, você pode comer uma colher de sopa, duas colheres de sopa, não vai trazer o ômega 3 suficiente, porque não é o tipo de ômega 3 que traz os benefícios cardiovasculares, os benefícios para o cérebro do DHA e do EPA. Então, o ALA, que é encontrado na soja, na canola, linhaça, chia, e tem o DHA e EPA que são encontrados, peixes em frutos do mar, em algas. A conversão de ALA para DHA e EPA existe, só que, para vocês entenderem, é muito baixa mesmo. Então, realmente, 5 a 10% do ALA, olha isso, 5 a 10% do ALA é convertido em EPA. Então, 5 a 10%, não adianta, vai comer 10 colheres de linhaça, não vai ser convertido em EPA e DHA, que é o ácido ômega 3 que realmente funciona. Então, o DHA e o EPA desempenham papais particularmente importantes na saúde do coração, porque participam de várias vias envolvidas na produção de hormônios, regulam a coagulação sanguínea, a inflamação do sangue, e, por isso, ajudam a manter o ritmo cardíaco saudável, e, assim, influenciam a contração e o relaxamento das artérias. Então, é um vasodilatador, ajuda o sangue a fluir, deixa o sangue mais fino, menos grosso, por isso, é antitrombótico e anticoagulante. Ficou claro, pessoal? Todo mundo sabe que é a coagulação trombose que está aí por trás das doenças cardíacas, a inflamação nas artérias, tudo isso, o ômega 3 resolve. Então, o ômega 3, DHA, por sua vez, ela funciona, ele funciona muito bem para o cérebro, por isso que é tomado para performance cognitiva, para Alzheimer, por esse motivo eu tomo 8 a 9 cápsulas por dia dos produtos, 8 a 9 cápsulas. Não tem gente que toma 40 cápsulas, porque os estudos mostram que até 40 cápsulas é uma dose segura, pelo menos a curto prazo, eles não observaram as pessoas ao longo de 40 anos nessa dose, porque ninguém toma 40 cápsulas de ômega 3 por 40 anos. Mas os estudos de curto prazo realmente foram surpreendentes, vou ressaltar já que não há diferença significantemente estatística entre o consumo de 10 cápsulas dessa para 40 cápsulas, em termos de prevenção de doenças cardíacas e risco de mortalidade. Alguns pesquisadores, alguns estudos mostraram uma diferença ligeira entre comer 9 cápsulas e 12 cápsulas, mas é realmente uma diferença ligeira, por isso que, aliás, entre 9 e 15 cápsulas. Uma diferença ligeira, por isso que não vale a pena você consumir 15 cápsulas, a não ser que você esteja fazendo isso para cura de Alzheimer, ou realmente quer melhorar a sua performance cognitiva, mas em termos de prevenção cardíaca não vai fazer muita diferença. E em termos de precaução, é melhor manter o 9, porque as 9, 10 cápsulas, porque foram extensivamente estudados, inclusive mais a longo prazo. Então, quanto à dose, eu acho que já ficou claro aí, pessoal, espero ter esclarecido, mas realmente há milhares de estudos com vários resultados, e muitos deles, infelizmente, foram inconsistentes. Por que foram inconsistentes? Por que você escuta na mídia, mídia falsa, mídia falsa falando, ah, ômega 3 isso, ômega 3 aquilo, você vê, ah, ou faz bem, ou faz mal. Cada hora fala uma coisa, né? Então, as notícias vêm e vão e sempre retraem. Uma coisa era verdade agora e não é mais verdade dois anos atrás, mas a verdade sempre foi a verdade, né? Se você soltar isso aqui no chão, vai cair, né? E vai ser verdade, independente do que a mídia fala. Então, o importante é você saber interpretar literatura científica. Muita gente não vai conseguir, não estuda, mas felizmente eu estou aqui, outras pessoas estão expondo. Então, o doutor Harris estudou mais de 200 estudos, estudou a vida inteira, dedicou sua carreira, dedicou sua vida a isso. Então, o meu papel é aqui, tá? Traduzir todo esse conteúdo, toda essa informação que você só encontra em língua inglesa para vocês, né? Mas colocando em perspectiva, porque não adianta você pegar um estudo isolado aqui, outro isolado ali, não. Você tem que avaliar a literatura como um todo. E para isso você precisa ver os ensaios clínicos randomizados e as meta-análises, que as meta-análises são os conjuntos de ensaios clínicos, que são o padrão de ouro da ciência. Ensaios clínicos são estudos controlados, então você não pode ter variáveis de conflito, você não pode ter nada no estudo que esteja afetando o resultado. Então, o resultado é verdadeiro, porque não tem o que mudar, não tem o que impedir a trajetória do estudo, né? Agora, o estudo epidemiológico, por outro lado, muita coisa pode acontecer. A pessoa pode estar tomando ômega 3, mas de repente ela fuma, de repente ela faz outras coisas, mesmo que tenha, pode ter muitas variáveis de conflito que os pesquisadores não conseguem identificar. Às vezes é um comportamento ruim, a pessoa tem problema mental, enfim, várias outras coisas que influenciam o resultado do estudo.